Power Platform no mundo corporativo. Pessoal, a gente fala muito de copiloto. O que é falar de copiloto? É um assistente que vai fazer com que a tua vida seja mais fácil. Esse é o resumo do copiloto. Então, o copiloto no Office 365, no Windows, em todos os produtos do Microsoft, inclusive na Power Platform. Então, desde a criação de aplicações através de Power Apps, fluxos através de Power Automate, uso de inteligência artificial dentro da plataforma através do AI Builder, tudo. Os conectores, os mais de mil conectores, tudo isso que vocês estão vendo estará disponível e já está disponível muito disso, utilizando-se de inteligência artificial com o GPT. Não é inteligência artificial que talvez muitos players do mercado falem, que assim, ah, eu vou criar aqui um fluxo, ele já adivinha qual é o próximo passo. Não, é geracional. É conteúdo, de fato, geracional dentro da estrutura da Power Platform. Então, o que a gente traz de casos e cenários para vocês? O que você pode usar melhor Power Platform? Então, a gente separou o que a gente chama de padrões de valor. Como utilizar melhor Power Platform? Primeiro exemplo à esquerda. Você vai modernizar uma aplicação desenvolvida em VB6, desenvolvida em Java, em JSP, em AspNet, o que for. Você tem lá uma aplicação legada e você não quer dar manutenção nela. Você quer modernizar. Então, você vai usar Power Platform. Você quer ser ágil, você quer criar um fluxo e uma automação robótica de processos, não é RPA. Tem lá duas aplicações, subir uma máquina virtual com aquela aplicação e você vai criar um fluxo de automação dessa aplicação. Você grava uma vez a macro, né? Clica aqui, clica aqui, clica aqui, aperta o botão. Depois você bota isso para rodar automaticamente. Então, você pode automatizar a SAP, pode automatizar o seu Sports, pode automatizar qualquer aplicativo corporativo utilizando a Power. Depois do terceiro elemento, a gente fala de acelerar o tempo de desenvolvimento. Pessoal, isso aqui é muito importante, às vezes as pessoas esquecem, tá? Low-code não é só para o que a gente chama que é o cidadão desenvolvedor ou cidadã desenvolvedora na ponta. Low-code é para absolutamente todo mundo, inclusive o desenvolvedor profissional. E ele vai ganhar agilidade e tempo, por quê? Porque ele vai se concentrar naquilo que é importante no desenvolvimento. Aquilo que é interface, aquilo que são fluxos que você não precisa criar do zero, ele vai acelerar. Experiência. Gente, Power Platform, Power Apps roda dentro do Teams. Então, você pode ter a produtividade de quem está utilizando já a ferramenta de comunicação, você bota um aplicativo, um Power Apps dentro do próprio Teams. A gente fala dos departamentos, o empoderamento. Então, low-code é também democratizar o uso de tecnologia dentro das empresas. Aí você fala assim, putz, mas como é que fica a TI? Ela perde a governança? Ela perde o controle da arquitetura corporativa? Não. Porque Power Platform nasce já com governança. A base da Power Platform é governança. A gente está construindo em cima de um COE, um Center of Excellence. Então, você sabe quem está criando, quando está criando, se você desabilita alguns conectores que você entende que são não ainda preparados para o teu ambiente, não tem problema. Não é aquela coisa de, ah, libera os usuários e você faz o que quiser da empresa. Não é assim. Pelo menos não com Power Platform. Tá bom? Então, isso é importante destacar. E, por último, a gente vai falar de hiperautomação. O que significa essa hiperautomação? É isso que a gente fala, o Gartner fala, todos os falam aqui. A gente está passando para o momento em que a automação, ela já é dada. Você tem que fazer a automatização das suas soluções. A hiperautomação, quando você dá um passo além. É quando você pega as áreas de negócio junto com a área de tecnologia e você não tem mais a barreira de esperar uma solução vir da área de tecnologia. Você já faz automação diretamente na origem, na área de negócio. Tá bom? Muito bem. E aí, eu tenho alguns exemplos do porquê que é bacana trabalhar com Power Platform versus qualquer outra plataforma do mercado. São alguns motivos simples, pessoal. É muito simples, é fácil. As pessoas já estão acostumadas com Office 365. Não existe uma barreira de entrada. Praticamente, trabalhou com um Excel. Trabalhou com PowerPoint na vida, você está pronto para trabalhar com Power Apps. Deixa eu repetir. Se você já trabalhou com PowerPoint, já trabalhou com Excel, você está pronto para trabalhar com Power Apps. A função que você cria dentro do Power Apps é exatamente o mesmo modelo de função que você usa dentro do Excel. A gente chama isso de Power FX. Sabe quando você vai lá numa célula do Excel, aí você vai ali na barrinha e você fala, olha, esta célula é igual ao resultado da soma da célula A1 com a célula A2. É a mesma coisa que você faz no Power Apps. O texto que vai vir neste campo é o resultado do campo esse, mais o campo pau. É a mesma coisa. Tá bom? Governança, segurança, né? A cultura que você cria unificando as equipes de tecnologia e negócios, todos são benefícios do uso de Power Apps. Governança, segurança, 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 Obrigado.